Olha, quem precisa enviar ou receber encomendas pelos correios está ficando na mão, literalmente, viu? Foram mais de 30 mil reclamações nos primeiros meses deste ano, segundo um site de reclamações bastante famoso na internet. Enquanto isso, funcionários denunciam o desmanche da instituição, que já foi considerada uma das mais confiáveis do país. Adriana é dona deste brechó em Arassatuba e há anos atende clientes de toda a parte do país. Ela conta que algumas encomendas são enviadas diariamente pelos correios, mas muitas vezes os produtos chegam atrasados para os consumidores ou se perdem pelo caminho. Os correios estão demorando muito para entregar e eu tenho mercadoria, botas, camisas, xadrez, roupa de festa junina mesmo, para receber desde Rio Preto, Rio Grande do Rio Preto, que é aqui pertinho. São Gabriel da Palha, que é do Espírito Santo, eu tenho vários brechó que tem pontes conosco e eu não estou conseguindo de jeito nenhum receber a tempo. Um transtorno para quem espera receber a encomenda e também para a empresária, que sofre prejuízos quando o problema acontece. Quando eu ligo lá, fala que está atrasado mesmo, que tem que ter a paciência e essa paciência a gente vai perdendo bastante cliente, né? Uma pesquisa recente do site Reclame Aqui mostrou que as reclamações sobre os correios registraram alta no país. De janeiro a abril de 2016, por exemplo, a empresa de logística registrou mais de 11.700 casos de consumidores com problemas. No mesmo período de 2017, foram 12.343, um aumento de 5%. E já nos quatro primeiros meses deste ano, os correios atingiram mais de 33 mil reclamações. Crescimento de 167% em relação ao ano passado e quase três vezes mais se comparado a 2016. Como mostra a pesquisa, as reclamações em relação aos correios aumentaram significativamente neste ano. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, um dos motivos de tanta insatisfação por parte dos clientes se deve à crise que o setor enfrenta há vários meses. A empresa desde 2011 não faz nenhuma contratação, aliás, saiu 15 mil funcionários e aí, claro, que vai bater na entrega de correspondência, prejudicando a população e também os próprios funcionários do Correio, que hoje não querem isso aí. O estudo apontou ainda os principais motivos de queixas entre janeiro de 2016 e abril de 2018. Em primeiro lugar, com 70% dos casos, aparece o atraso nas entregas. Em seguida, está em insatisfação com a qualidade no serviço prestado. E na terceira posição, está a entrega em endereço errado. Sem contratação, não tem jeito de a empresa falar em modernidade e qualidade de entrega para a população. Bom, vamos lá. Vamos atrás de resposta, né? Segundo o Sindicato que representa os trabalhadores dos Correios, o quadro de funcionários caiu aí de cerca de 120 mil em 2013 para 106 mil atualmente, né? Um corte aí de mais de 12%. Vamos lá. A direção da estatal discorda dos números do site Reclame Aqui, como nós mostramos na reportagem da Jéssica Tábuas. Segundo os Correios, aí, eles possuem um canal oficial, né? Vários canais oficiais para queixas e menos de 1% dos clientes registram algum tipo de reclamação. Talvez por conta da morosidade, né? Da dificuldade de conseguir fazer essa queixa. Essas queixas sobre os serviços dos Correios devem ser feitas, segundo a instituição, diretamente pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela. 0800-725-0100 ou então pela internet no site correios.com.br. E aí